Eu daria a minha vida para te esquecer Eu daria a minha vida para não mais te ver Eu daria a minha vida para te esquecer Eu daria a minha vida para não mais te ver Já não tenho nada a não ser você comigo Sei que preciso esquecer, mas não consigo Eu daria a minha vida para te esquecer Eu daria a minha vida para não mais te ver Chego a todo mundo nunca mais verei Aqueles olhos tristes que eu tanto amei Mas existe em mim um coração apaixonado Que diz sobre mim Eu daria a minha vida para você voltar Eu daria a minha vida para você ficar Eu daria a minha vida para você voltar 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 Obrigado.